Que história é essa da Marta voltando para o futebol brasileiro e assinando com o clube de coração dela, o Corinthians? Pois é, a Marta na semana passada começou a postar uns stories, fez uma sequência de stories lá no Instagram dela com uma camisa do Corinthians. Aí pronto, já bastou para muita gente nas redes sociais, torcedores do Corinthians, dar aquela tweetada, fazer um postzinho pedindo para a Marta voltar, com o print dos stories da Marta, e muito que bem, não passou disso. Só que aí alguns dias depois, já nessa semana agora, a Marta voltou a postar uma sequência de stories com uma outra camisa do Corinthians. E aí mais torcedores começaram a se movimentar, quem já tinha se movimentado antes se movimenta de novo. E nessa brincadeira, o perfil oficial do brasileirão feminino, lá junto a CBF e tudo mais, o perfil oficial mesmo, fez uma brincadeira também, entrou nessa onda e perguntou para os seguidores, para os torcedores, não só do Corinthians, mas todo mundo, do Brasil todo, o que achariam da possibilidade da Marta voltar ao Brasil jogando com a camisa do Corinthians, o atual campeão brasileiro. Aí como se não bastasse, depois de poucas horas, no mesmo dia que a Marta fez essa segunda leva de postagens, o José Colagrossi, que é o novo superintendente do Corinthians, responsável pelo marketing, pela comunicação do clube, por toda a área digital do Corinthians, anunciou a Marta como embaixadora da Neoquímica, da principal parceira econômica, principal patrocinadora, se a gente pode falar assim, do Corinthians, a dona do Name Rights da Arena pelos próximos 20 anos. Aí pronto, né? Se os stories não eram o suficiente, esse anúncio aí feito pelo novo diretor, pelo novo superintendente do Corinthians, aí movimentou de vez as redes sociais e justíssimo, né? Cria-se uma expectativa, pô, a Marta vai ser embaixadora da Neoquímica, então vai ser a rainha do Corinthians, né? Mas afinal, que história, o que tem de verdade por trás dessa história aí da Marta voltando ao futebol brasileiro e jogando no Corinthians especificamente? Antes de contar, peço para vocês deixarem aquele joinha aí, se for corintiano e estiver querendo que a Marta volte para o Brasil e jogue no Corinthians especificamente, eu sei que esse like vai ser com gosto. E se você não for torcedor do Corinthians, mas quiser ver a Marta jogando no futebol brasileiro, poxa vida, deixa um like também, ajuda aqui o canal e faz aquela fézinha pela Marta. Mas vamos lá então. Primeiro, né, uma observação nos dois posts, né, nas duas sequências de posts dela no Instagram, ela está bem atlética, né, num deles jogando um futebol de areia ali, um futevôlei, suando a beça, no outro depois de uma corrida, então também suando a beça, né, é o que se espera de uma atleta mesmo de férias. Então não tem essa não da Marta aposentada, não, Marta está aí atlética e querendo comer a bola mesmo. E isso não é exagero, né, falar que a Marta está querendo comer a bola, eu já vou explicar aqui o porquê, quais são os planos da Marta para 2021. Mas primeiro, é legal vocês saberem que a Marta é sim corintiana, caso vocês não saibam, né, é o clube de coração dela, o Corinthians e o CSA, são dois clubes pelos quais ela guarda muito carinho, o CSA é o primeiro clube onde ela jogou, lá em Alagoas, né, da onde a Marta é, mas o Corinthians é o clube de coração, é fácil você achar imagens da Marta com camisas do Corinthians, imagens antigas, né, imagens de camisas antigas também, da Marta com essas camisas. Tem uma foto bem famosa da Marta com um boné, né, escrito timão em cima, bem bonito, inclusive cravejado, ele parece em ouro e muito show de bola também. E a própria Marta várias vezes já foi perguntada sobre jogar no Corinthians, ela sempre fala com bom humor, levantando a possibilidade sim, confirmando por que não e tal, né. Mas nada muito sério, até porque ao longo dessa temporada ela estava cumprindo mais uma temporada de contrato com o Orlando Pride, lá dos Estados Unidos. Só que acabou esse contrato, a Marta em 2021 ainda está decidindo onde jogar. O que ela tem como objetivo é chegar em alto nível na seleção brasileira para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Para isso ela quer jogar num clube competitivo, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E aí o Corinthians surge como grande possibilidade. Afinal, desde que reativou o seu time feminino, o Corinthians já venceu a Copa do Brasil, já foi também bicampeão da Libertadores, já foi e é o atual campeão, mas já foi bi, né, é bicampeão brasileiro e pode, nesse domingo, dia 20 de dezembro, virar bicampeão paulista. O Corinthians ganhou tudo que disputou. Pode ser tri da Libertadores, na verdade pode terminar a próxima temporada tetra da Libertadores. Então, é muito histórico o que o Corinthians está fazendo, o Corinthians feminino, e é sim um time que já é uma referência não só no Brasil, na América Latina e no mundo, né, na modalidade feminina. Então não é nenhuma loucura se a Marta quiser jogar em alto nível, mirando titularidade de seleção brasileira, jogos olímpicos, e dar essa sequência ainda em alto nível para a carreira dela, ela jogar no Corinthians. Aí o desafio fica para ver como que o Corinthians vai jogar com duas camisas 10, né, é a Gabi Zanotti e a Marta agora. Aí o Arthur Elias que resolva este B.O., mas eu como corintiano gostaria muito da Marta no timão, certo? Você também deixa aquele like aí se ainda não deixou quando eu pedi pela primeira vez, estamos juntasso e vai, Corinthians, e se inscreve no canal do meu timão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho